Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente do país C lamentou o silêncio de Portugal face às violações dos direitos do povo da Guiné-Bissau por parte do regime totalitário. Estamos a passar por mais um daqueles ciclos em que a comunidade internacional tem falta de liderança. Há uma falta de liderança clara, há uma falta de visão, há uma falta de compromisso a nível internacional. É óbvio que tratando-se do caso dos países africanos de língua portuguesa, até pela relevância que Portugal tem junto da União Europeia, junto das Nações Unidas e de outras organizações, de facto o seu silêncio é cúmplice. Porque não se limita a ser um silêncio. Já houve manifestações de apoio, já houve manifestações de aproximação, sem serem acompanhadas de uma tentativa de compreender, na realidade, o que é que se está a passar. E, portanto, esse silêncio preocupa muito a nossa comunidade, a nossa comunidade que vive cá, a nossa comunidade guiniense que acompanha e vê o povo português como um povo irmão, como um povo muito próximo e tem dificuldades em compreender determinados sinais. Porque, no mínimo, esperava-se que houvesse essa intenção, essa preocupação de compreender o que se está a passar e tentar ajudar em ultrapassar essas situações. Basta dizer que, neste momento, há um investimento forte da administração, portanto, do governo guiniense, não nas escolas, não nos hospitais, não naquilo que é do interesse do povo guiniense, mas nos mecanismos de repressão, na aquisição de meios para o controle de manifestações, para a intimidação do povo. Há dias o próprio ministro do interior dizia que tem gana de poder experimentar a viatura cisterna de água quente que têm para reprimir manifestações. Ou seja, mas isto entrou para o dia a dia do cidadão guiniense. O cidadão guiniense é hoje espancado porque, por exemplo, rezou num dia em que não devia rezar. O cidadão guiniense hoje é espancado porque há médicos que foram mandados para casa, mil médicos. Alguém consegue imaginar que um país como a Guiné-Bissau manda para casa mil médicos porque o processo do seu recrutamento foi considerado menos transparente? No mesmo momento em que a administração recruta mais de 10 mil agentes de segurança, quase com um exército paralelo, se não é até superior já ao exército. Portanto, essas coisas vão se multiplicando. A percepção que o Marciso Coimbalo tem do poder é o totalitarismo. Ele pensa, aliás, disse-o cá, disse-o em Lisboa, que para ele a democracia, ele dá ordens e os outros executam. E quando o que está a ser executado lhe parece não coincidente com o seu interesse e as suas ordens, ele pensa que tem o direito de chamar as forças de segurança e as forças de defesa para corrigirem aquilo que ele entende estar mal. O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola afirmou que nunca falou em fraude a propósito das eleições, mas antes de desviar as leis e acusou os tribunais angolanos de fugirem à justiça. Nós participámos em eleições que não foram democráticas, não foram transparentes e isto não é uma expressão do presidente da União Nacional. Os observadores internacionais que aqui estiveram pela primeira vez, inclusive os africanos, não consideraram as eleições livres, justas e transparentes. É importante que os jornalistas angolanos saibam isto. As declarações de relatórios dos observadores entenderam que estas eleições foram vincadas por muitas violações da lei e não foram livres, nem justas, nem transparentes. Nessa medida, nós não podemos premiar o desvio ao direito e, portanto, é também um incentivo a que façamos melhor. Angola precisa de fazer melhor. Angola precisa de ter a coragem de abraço da democracia plena, de abraço de um Estado de direito democrático, pleno. E esta não é ainda uma realidade. Houve um discurso bastante distinto que eu gostava que os jornalistas lhes dessem muita atenção. Nós, desde o período da pré-campanha até o momento, nós falamos sempre de desvio às leis, de respeito à Constituição. Nós nunca falamos de fraude. E falamos de provas. Infelizmente, os tribunais angolanos fogem da justiça e do conceito do direito. Eu penso que toda esta questão foi afirmada nas minhas intervenções. Substantivamente, agradeço a todos. Um bom dia a todos. E eu espero, eu gostaria de ver a autarquia de 2023, naturalmente. Muito obrigado. O primeiro-ministro de Portugal considerou que o programa As Endas Mobilizadoras está a ter grande sucesso e reproduzir um efeito de trampolim na economia portuguesa com a criação de bens e serviços de maior valor acrescentado. Durante anos, dissemos, é fundamental que as empresas se abram ao conhecimento produzido pelas universidades e pelos politécnicos. E a verdade é que, muito rapidamente, foi possível lançar este programa e este programa ter tido o sucesso que teve. E o sucesso se mete de uma forma muito simples. A dotação inicial eram 930 milhões de euros. A dotação final são 3 mil milhões de euros. Tivemos que mais que triplicar a dotação para dar resposta à enorme mobilização que o deciso empresarial teve, que o sistema científico teve, para nos apresentarem um conjunto de projetos que, no conjunto, significam um investimento de mais de 7 mil milhões de euros na economia portuguesa entre 2022 e 2026. E mais importante do que este investimento, é o efeito reprodutivo que este investimento vai ter. Porque este é o investimento que vai ser feito para que as novas fábricas existam, os novos equipamentos existam, os novos produtos existam, os novos serviços existam. Mas depois de eles existirem, aí é que, efetivamente, a economia vai crescer mais. Porque significa que vamos ter bens e serviços de maior valor acrescentado a serem comercializados. Vamos ter redução de importações, para além de aumento de exportações. E vamos ter uma economia mais resiliente e mais competitiva. que esta agenda pode proporcionar o desenvolvimento e aproveitamento dos biomateriais oceânicos. Pode proporcionar a criação de novas indústrias. Desde logo, proporcionar à indústria têxtil fibras que provenham dos produtos biológicos. Pode ser fundamental para revolucionarmos a produção de bivalves. Pode ser fundamental para o país se preparar para a próxima grande crise. Pode ser muito bem uma crise alimentar. Porquê? Porque as algas, as macro-algas, são muito importantes e podem ser fontes desta cadeia de desenvolvimento alimentar. E, portanto, queria apenas terminar dizendo que vamos assistir aqui esta manhã, da parte das nossas empresas, dos nossos empresários, dos nossos consórcios, a uma viagem da economia do país para o futuro. E o país precisa desesperadamente dessa viagem. Sinto muito nos contatos com os empresários, com as corporações, apesar das grandes dificuldades que enfrentamos em consequência da guerra na Ucrânia, perpetrada pela invasão bárbara da Rússia. Apesar de tudo isto, eu penso que o país está preparado, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, para dar este grande salto em frente. O presidente de Angola defendeu que a Rússia deve pôr fim ao conflito com a Ucrânia para evitar o escalar do conflito. O objetivo passa por abrir caminho à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Angola foi sempre defensora da paz e da segurança universais pela resolução negociada e pacífica do conflito israelo-palestiniano no Médio Oriente. do conflito na Península Coreana e de outros de diferentes dimensões, mas que acabam sempre por ter um impacto e consequências negativas na paz e segurança mundiais. A história das duas guerras mundiais e de outras guerras mais localizadas e suas consequências para a humanidade ensinou-nos que devemos desencorajar ou lutar pelo fim de qualquer guerra, que surja como forma de resolução de conflitos eventualmente existentes entre países soberanos. independentemente das razões que estejam na base da mesma, esta não é com certeza uma solução que se recomenda, uma vez não ser espetável, nesses casos, uma vitória simplesmente militar. A guerra na Ucrânia provocou já um elevado número de mortos, de feridos, de refugiados e uma grande destruição do patrimônio e de infraestruturas com implicações na paz e na economia mundial. A República de Angola tem sempre defendido a importância de recurso ao diálogo e a resolução pacífica dos conflitos, primando pelo respeito inequívoco do direito internacional. Nesta conformidade, e tendo em conta a necessidade de se evitar o escalar do conflito, consideramos importante que as autoridades russas tomem a iniciativa de pôr fim ao conflito, criando assim um melhor ambiente para se negociar uma nova arquitetura de paz para a Europa e abrir o caminho para a tão almejada e necessária reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse contar com a Cplp para explicar as vantagens de votar em Portugal para um lugar no Conselho de Segurança da ONU. Nós temos 183 países membros das Nações Unidas, falaremos com todos esses países. Alguns deles já sabemos que não vão votar por nós, outros não sabemos, mas em relação a todos temos disponibilidade de diálogo. Essa é a atitude de capacidade de falar para os quatro quadrantes do mundo, de falar para países próximos e longínquos, é algo que todos reconhecem a Portugal e é desde logo uma carta de trunfo. Por outro lado, a própria campanha é uma oportunidade de compreender dinâmicas em partes do mundo que são menos frequentes ao olhar da nossa política externa, o pacífico, as dinâmicas muito complicadas relacionadas com a subida do nível dos mares, que é uma questão existencial para alguns países no Pacífico, é uma questão também dominante para países desde Caraíbas. Portugal tem vindo demonstrar liderança em matéria de oceanos e o nexo oceanos-clima que é da maior relevância para esses países. Portanto, a nossa abordagem é uma nossa abordagem em todas as direções, com respeito por todos os países que se encontram presentes nas Nações Unidas, países de quem somos próximos e países de quem não somos próximos. Temos também um grupo de aliados com quem contamos muito, que foram vitais para o sucesso de Portugal em anteriores campanhas para o Conselho de Segurança e que é o grupo da CPLP, que é um grupo com presença em vários continentes e com membros que são muito respeitados nas suas partes do mundo e que têm capacidade e a vontade de explicar as vantagens de votar em Portugal nas suas respectivas regiões. Portanto, é uma campanha multifacetada, é uma campanha entusiasmante, é uma campanha que nos tem dado também, tem sido muito positiva porque temos sido muito encorajados por países com quem trabalhamos muito e por países com quem temos pouco contato e é uma campanha que nos dá muito otimismo para os próximos anos. Estou confiante que é possível, temos dois candidatos rivais que respeitamos, mas com toda a sinceridade creio que temos argumentos muito fortes para voltarmos a estar presente no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos propuseram colaborar com Portugal no campo da cibersegurança. A proposta surge na sequência do ciberataque contra o Estado maior general das Forças Armadas que expôs documentos da NATO. Foi uma discussão bastante abrangente que tocou no relacionamento bilateral mas a verdade é que a nossa relação bilateral é muito, muito positiva. Não temos problemas, não temos dificuldades. Pelo contrário, é uma relação que tem vindo a crescer muito nos últimos tempos. Todos os números o atestam. Números do investimento americano, os números do investimento português nos Estados Unidos, a parte do turismo. Há uma intensidade muito positiva neste relacionamento bilateral. Falamos também naturalmente do panorama internacional muito complexo e difícil que vivemos no qual há uma grande convergência de pontos de vista entre a nossa política externa e a política externa americana, muito em particular em relação à Ucrânia, à invasão da Ucrânia pela Rússia e aquilo que é preciso fazer para continuar a apoiar a Ucrânia, para continuar a contrariar narrativas enganadoras por parte da Rússia que ganham alguma tração de outras partes do mundo. É muito importante que as nossas opiniões públicas tenham consciência de que algumas das dificuldades que estamos a viver atualmente no panorama económico são consequência direta da atividade ilegal e legítima por parte da Rússia e não algo que apareceu e que será culpa dos governos dos vários países na Europa e nos Estados Unidos e, portanto, como trabalhar bem com os Estados Unidos e com a Ucrânia nesta matéria. Terá um tema dominante nas Nações Unidas inevitavelmente. Afinal, temos um membro permanente do Conselho de Segurança que comete atrocidades contra a Carta das Nações Unidas que é o documento fundacional das próprias Nações Unidas e, portanto, naturalmente que na Assembleia Geral haverá uma discussão muito intensa em torno desse tema. Tem sido muito interessante ouvir pontos de vista de diferentes partes do mundo, da América Latina, do continente africano, da Ásia, que nem sempre coincidem com os nossos pontos de vista, mas o relacionamento internacional é feito de diálogo, é feito de procura de compreender os pontos de vista dos outros e, portanto, Nova Iorque será um momento muito intenso exatamente nesse sentido. Falámos também da temática do Atlântico, tal como foi também oportunidade de conversar aqui com o secretário do INCRA. O Atlântico ganha hoje uma nova relevância geoestratégica. O Atlântico em tempos foi pensado como dois Atlânticos, o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Hoje em dia compreendemos que os principais problemas do Atlântico são do Atlântico e devem ser tratados pelos países da Orla Ribeirinha dos quatro quadrantes do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste. E nós temos vindo a desenvolver algumas iniciativas nesse sentido. Estados Unidos mostram muito interesse em acompanhar essas iniciativas e o próprio secretário Blinken vai presidir na terça-feira em Nova Iorque a uma reunião que junta os países do Atlântico. Portanto, isso foi muito discutido na minha reunião esta manhã com o Conselheiro Nacional de Segurança Jake Sullivan. Nós tivemos a oportunidade de falar brevemente com o Jake Sullivan, um pouco mais com o Tony Blinken. Os ânimos estão muito serenos, até porque, como sublinhava Tony Blinken, de maneira muitíssimo sincera, isto é um campo em que estamos todos a aprender. Temos todos vulnerabilidades e temos de nos apoiar uns aos outros e ficamos muito satisfeitos com algumas propostas americanas em relação a formas de colaboração connosco para fechar eventuais portas e janelas que possam estar abertas. Isto é um campo muito técnico, muito complexo e os nossos especialistas estão a trabalhar afincadamente em colaboração com o Nato, em colaboração com aliados como os Estados Unidos e, portanto, aquilo que nós fizemos aqui na conversa hoje foi simplesmente constatar a disponibilidade para continuar essa boa colaboração que temos vindo a ter. Bom, nós temos 183 países membros das Nações Unidas, falaremos com todos esses países. Alguns deles já sabemos que não vão votar por nós, outros não sabemos, mas em relação a todos temos disponibilidade de diálogo. Essa é essa atitude de capacidade de falar para os quatro quadrantes do mundo, de falar para países próximos e longínquos, é algo que todos reconhecem a Portugal e é, desde logo, uma carta de trunfo. Por outro lado, a própria campanha é uma oportunidade de compreender dinâmicas em partes do mundo que são menos frequentes ao olhar da nossa política externa, o pacífico, as dinâmicas muito complicadas relacionadas com a subida do nível dos mares, que é uma questão existencial para alguns países no Pacífico, é uma questão também dominante para países desde Caraíbas, Portugal tem vindo a demonstrar liderança em matéria de oceanos e o nexo oceanos-clima que é da maior relevância para esses países. Portanto, a nossa abordagem é uma nossa abordagem em todas as direções com respeito por todos os países que se encontram presentes nas Nações Unidas, países de quem somos próximos e países de quem não somos próximos. Temos também um grupo de aliados com quem contamos muito, que foram vitais para o sucesso de Portugal em entre as campanhas para o Conselho de Segurança e que é o grupo da CPLP, que é um grupo com presença em vários continentes e com membros que são muito respeitados nas suas partes do mundo e que têm capacidade e a vontade de explicar as vantagens de votar em Portugal nas suas respectivas regiões. Portanto, é uma campanha multifacetada, é uma campanha entusiasmante, é uma campanha que nos tem dado também, tem sido muito positiva porque temos sido muito encorajados por países com quem trabalhamos muito e por países com quem temos pouco contato e é uma campanha que nos dá muito otimismo para os próximos anos. Estou confiante que é possível, temos dois candidatos rivais que respeitamos, mas com toda a sinceridade creio que temos argumentos muito fortes para voltarmos a estar presente no Conselho de Segurança. Neste momento não temos, repare-se, o Brasil está a dias de eleições, duas semanas de eleições, Angola, o governo acaba de assumir funções, em Moçambique há o Congresso da Frelimo e, portanto, o Presidente, o Ministro também não estarão presentes. Acontece que nesta Assembleia Geral não há, digamos, uma forte presença. São Tomé também tem eleições no dia 25 de setembro, não há, neste momento, uma forte presença da Cplp, mas a Cplp está muito presente nas Nações Unidas em geral e está, obviamente, na primeira linha daquilo que é a nossa política externa e os nossos parceiros de diálogo internacional. Bom, a vitória nas eleições da Suécia foi para o Partido Social-Democrata, que foi, por cerca de 10% o partido mais votado e, portanto, o primeiro comentário é para dar os parabéns ao Partido Social-Democrata pela votação que teve, está no poder há sete anos e reforçou a sua votação. Infelizmente, há uma maioria que inclui extrema-direita e que possivelmente, vamos ver, mas possivelmente formará governo. O nosso voto é que as políticas da extrema-direita não sejam relevantes no próximo governo que poderá sair das eleições da Suécia. Sim, Portugal está fortemente empenhado, particularmente na região de Jitomir, que eu visitei e que vai ser o local onde vamos fazer reconstrução mais rápida possível de escolas. Gostaríamos que as escolas estivessem prontas, esperamos que as escolas estejam prontas para o próximo ano letivo. Estamos a falar de escolas completamente destruídas, mas, independentemente das dinâmicas da guerra, é fundamental que as crianças da Ucrânia tenham possibilidade de continuar na sua vida escolar e vamos trabalhar com as autoridades ucranianas para os apoiar nesse sentido. Em Portugal, mais de cinco centenas de polícias municipais manifestaram-se em Lisboa. Existem melhores salários e a regulamentação da carreira. Está a correr como esperávamos, vieram centenas, cerca de cinco ou seis centenas de polícias de todo o país manifestarem-se contra esta atitude discriminatória e esta machadada final que o Governo deu contra a Polícia Municipal quando fez aumento aos funcionários públicos, nomeadamente aos assistentes técnicos e aos nossos agentes de segunda classe que venciam pelo mesmo valor ficaram para trás em menos de cerca de 47 euros. Temos agentes de Polícia Municipal neste momento a trabalhar pelo ordenado mínimo. Isto é insustentável, não podemos permitir e continuar. Queremos ser recebidos e que reconheçam que falharam e que erraram quando aumentaram os funcionários públicos, nomeadamente os assistentes técnicos, deixando para trás os agentes policiais municipais neste momento a receberem menos que o pessoal das secretarias, isso é inadmissível, e que iniciem uma ronda de negociações urgentes com vista à regulamentação do estatuto, da carreira, do regime disciplinar e do sistema de avaliação adequado a esta carreira que é não revista e subsistente desde 2009 que nos traz graves prejuízos. São cerca de 800 e tal agentes a nível do país. Temos tido um êxodo tremendo, mais de 300 ou 400 agentes estão a sair embora. Neste momento temos agentes a pagar aos municípios e a pedir impéstimo para pagar porque estão vinculados a dois anos para sair para trabalhar para entidades privadas porque não convidamos ninguém a vir para esta profissão, não é nenhuma. O Ministro da Saúde de Portugal agradeceu ao Presidente da República a promulgação do decreto-lei que cria a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, como nós sempre afirmámos, não iríamos pôr o carro à frente dos bois, não iríamos atropelar as coisas e depois desta decisão do Sr. Presidente da República que nós saudamos e agradecemos, nós vamos nos próximos dias trabalhar para encontrar um diretor executivo e uma equipa de gestão para o Serviço Nacional de Saúde. O Governo de Portugal vai disponibilizar uma linha de crédito de 600 milhões de euros para apoiar as empresas. O segundo grande componente que queria relatar é uma linha de crédito que vamos abrir no valor de 600 milhões de euros. Portanto, esta linha de crédito é uma linha de garantia mútua com este montante global do prazo de 8 anos com carência de capital de 12 meses e para quê? Para as empresas afetadas por perturbações, quer nos preços da energia, quer no preço das matérias-primas, quer nas cadeias de abastecimento e nas disrupções das cadeias de abastecimento. A linha de crédito é uma linha abrangente, é para todos os setores, não só envolvidos com custos de energia elevados, mas com outros efeitos da cadeia de abastecimento, das matérias-primas e cobre também o comércio, o turismo, os serviços. É uma linha que vai ser operacionalizada pelo Banco de Fomento e que esperamos que esteja no terreno a partir da segunda quinzena de outubro. Em Portugal, um grupo de jovens ucranianos teve a sua última aula de português. Os alunos tiveram de desenhar e descrever o regresso às aulas. Não foi fácil, foi um processo complexo, um processo que teve que ser montado num curto espaço de tempo para tentar dar resposta a esta necessidade, sempre em articulação com os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Conselho de Odivelas, naturalmente com os senhores diretores destes estabelecimentos. sempre na procura de soluções. Não foi fácil porque tivemos dificuldades em encontrar professores disponíveis para poder disponibilizar este apoio suplementar ao bom trabalho que as escolas fazem e, acima de tudo, encontrar uma tradutora, que felizmente conseguimos encontrá-la a tempo e horas, de ucraniano-português para fazer esta ponta de ligação à própria professora portuguesa que acompanha estes meninos que têm todo o direito em terem este tipo de atividades de forma a melhorar, a melhor integração no contexto escolar. Nós procuramos ensinar os conteúdos mais importantes para as situações que eles vão encontrar no dia-a-dia, nos contextos institucionais do dia-a-dia, ou seja, na escola, na rua, nas situações diárias, mas focadas no ensino do A1, porque é aquilo que eles estão mais... que eles precisam, não sabem nada, curiosamente, nada da língua portuguesa. Procurei exatamente que eles fizessem desenhos relativamente ao regresso às aulas, porque às vezes nós com os desenhos também mostramos sentimentos e procurei que também que eles pensassem um pouco sobre qual é que é a expectativa que eles têm sobre as aulas em Portugal, sobre o início das aulas em Portugal. E estão, acho que estão a gostar e estão a interagir. Os meninos de 12, 13, 11 anos tiveram mais facilidade e tiveram mais recepção e mais interesse em aprender. Os pequeninos tiveram dificuldades, mesmo pequeninos de 6, 7 anos, precisavam muito acompanhamento até agora, porque elas apanharam início da pandemia, elas apanharam guerra, elas não aprenderam a escrever em ucraniano, pedimos-os para escrever alguma coisa em português, pedimos umas outras palavras, escrever nome, mas elas tinham dificuldade. A maioria dos meninos mantém aulas online, que está dos de Ucrânia. Pequeninos não, de 6, 7 anos não, mas de 11, 12 anos trabalham muito, são muito trabalhadores e eu admiro, porque eles trabalham aqui de manhã e depois vão para as aulas de Ucrânia e fazem aulas até à noite, têm aulas até à noite. Outros que têm já ensino profissional que tivemos durante o verão e agora já não temos que não estão connosco, porque elas optaram só para ter ensino profissional mesmo de Ucrânia, que seja online. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho